Promessas, promessas, promessas e mais promessas Se não for de Deus É complicado, né? Deixa eu só fazer uma pergunta aqui pra gente Prosseguir com essa mensagem Quem foi que já recebeu promessas De seres humanos E que sofreu decepções Não recebeu O cumprimento Eu já recebi muitas, meus irmãos Meu Deus do céu, quantas Muitas promessas Já recebi muitas promessas Que não se cumpriram Bota assim, eu pastor também E aí você pode encarar todo tipo de promessa Promessa de emprego Promessa que ia ajudar você Com dinheiro ou com qualquer outra coisa Promessa de políticos Que trabalha pra mim Que eu vou te dar um emprego E outras coisas mais Meu Deus do céu Olha aí, pastor Irmãos A palavra de Deus Ela vem trazer pra nós isso É difícil É difícil, meus irmãos e minhas irmãs Você encontrar alguém Que nunca recebeu uma promessa Que não se cumpriu Eu vou ajudar ele Ele disse que se ganhar Me dá uma censoria na Assembleia Legislativa Ele candidata a deputado Estadual E eu falei Tudo bem, meu irmão Só não faço a política dentro da pão da vida Que o pastor não gosta E nem Jesus Tá certo Vou fazer não E pronto No meio da campanha Ela chegou pra mim E disse Pastor, eu posso distribuir aqui Um santinho aqui Dentro da igreja? Você é louca E lá fora? Nem lá fora Não, minha filha Passou uns dias Ela chegou pra mim E falou Pastor O candidato reuniu com a gente Pediu ajuda E eu acho que eu vou vender minha moto Falei Minha filha Venha cá Você vai ouvir seu pastor Ou vai ouvir o candidato? Não, pastor Eu vou ouvir o senhor Pois não venda sua moto Não É o seu único meio de transporte Você trabalha vendendo perfume e roupa Andando na casa das irmãs Você vai ficar sem sua motinha Você não vai receber o cumprimento dessa promessa Que estão lhe fazendo Porque não vai E no final das contas Você vai sair decepcionada Triste Pode até entrar em depressão Sofrer uma depressão E atrapalhar sua vida todinha E ela falou Ficou assim triste Eu digo Não venda sua moto Eu, seu pastor Estou dizendo Não venda Graças a Deus Ela me ouviu Não vendeu Resultado O candidato Não passou nem perto de ganhar Eu disse Olha aí Se você vende a sua moto E ficado sem a moto Sem o emprego Porque mesmo que ele tivesse ganhado Ele não ia lhe dar E ele não ganhando Não tem jeito Eu quero falar de promessas hoje Porque eu também passei por isso Eu dei esse conselho a ela Porque eu vivi isso Muitas promessas feitas em minha vida Que não se cumpriram Feitas pelo homem Irmãos Promessas que se cumprem É só as promessas de Deus No meio da trajetória No meio da trajetória do povo de Deus Para a terra prometida O povo de Deus Teimoso Dando trabalho Josué chegou para eles E disse Olha O nosso Deus Tudo que ele nos prometeu Ele cumpriu Ele não faltou Nenhuma das suas promessas Tudo que ele prometeu Ele cumpriu Essa palavra de Deus Diz que Deus Olha só Deus não pode negar a ele mesmo Tudo que ele promete Ele cumpre Às vezes retarda um pouco Porque nós retardamos Nós ficamos na presença de Deus E em algum determinado momento Saímos da presença dele Então a gente retarda as promessas de Deus Mas Deus não deixa de cumprir suas promessas Deixa não, meu irmão Deus é fiel, meu irmão Minha irmã, Deus é fiel Então quero dizer a você Que às vezes as pessoas Pegam as promessas dos homens Pastora E traz para as promessas Que ela tem com Deus Não, porque fulano me prometeu Não cumprir o Deus Também não vai cumprir Peraí, peraí Peraí, irmão Tenha calma Não venha querer Nem de longe Equiparar o seu Deus Com os homens A palavra de Deus Diz que Deus não é homem Para que minta E nem filho do homem Para que se arrependa Achou, pastora? No Josué 21 Diz assim O Senhor lhes deu repouso em redor Segundo tanto quanto juraram Seus pais Nenhum de todos os seus inimigos Resistiu diante deles A todos eles O Senhor lhes entregou Nas mãos Nenhuma promessa Nenhuma promessa falhou De todas as boas palavras Que o Senhor falara A casa de Israel Tudo se cumpriu Está vendo como é que é? Está dizendo que Deus é fiel Está dizendo que Deus Quando Ele diz Está dito e acabou-se Quem vai retardar a promessa É aquele que recebeu a promessa Mas saiu da presença de Deus Aí retarda Como eu saí Fiquei 14 anos afastado Atrasei minhas promessas Em 14 anos Mas aí se você Eu recebi a promessa Mas estou na presença do Senhor E estar na presença do Senhor É seguir com Cristo É caminhar com Jesus É pecar Se arrepender É caminhar O que acontece Irmãos É que nós queremos Às vezes fazer Essa comparação Deus e o homem Porque nós só sofremos decepção Na nossa vida Meu Deus do céu São centenas de vezes Então todas essas decepções Geradas em nosso coração Pelas traições Pelas falsidades Por seres humanos Que entram em nossa vida E que nos decepciona Às vezes Nós queremos trazer isso Para a nossa vida espiritual Para o nosso relacionamento com Deus Espera aí Aprenda a separar as coisas Aprenda a separar O que o homem diz Do que Deus diz Deus não é homem para que minta E nem filho do homem Para que se arrependa Aquilo que ele prometeu Ele cumprirá Ele é o Deus da promessa Deus é tão fiel De um jeito Mas tão fiel Que mandou Jesus Vim para a terra Nascer na pobreza Que nasceu Viver sendo perseguido Como foi perseguido E na última hora No Getsemane Você imagina ali Naquela hora Você ter um filho santo Sem pecado nenhum E o seu filho dizer Pai se possível Afasta de mim essa morte Ele dizer Não filho Eu não posso fazer isso Porque eu prometi E deixar o filho ir para a cruz E ainda dizer Que teve prazer Em deixar seu filho ir para a cruz Olha que fidelidade Então hoje A mensagem de hoje É o renovar das promessas Renova espiritual Para sua alma Porque tem crente aí Que está sofrendo Porque não se cumpriu Porque já faz um tempo Vai se cumprir Fica na presença Coloca a vida no altar Porque ele é fiel para cumprir Nem se preocupe Deus Não fica devendo nada A ninguém Ele vai cumprir As promessas na tua vida Uma por uma Todas elas Serão cumpridas Se ficar na presença Então não vá comparar Deus com um ser humano Qualquer Que nos enganou Que nos decepcionou E as vezes Você por causa disso Está Desistindo Ah vou deixar de ser crente Eu não acredito mais Isso não acontece Porque eu estou Paciência irmãos Você não está tratando Com homem não Quando você está falando Com Deus Você está tratando Com soberano O Deus absoluto Sobre todos os povos Sobre todas as nações Sobre o universo Aquele que comanda tudo Que tem o poder Para comandar tudo Que é íntegro Puro Incorruptível Fiel e fiel Esse é o nosso Deus Dá para você receber E guardar na tábua Do seu coração E dizer Recebi pastor Eu vou confiar Como nunca Você Crente de fé Convicta Porque eu sei Que ele é fiel É isso aí Eu vou confiar Eu vou confiar